E hoje aqui no canal tem pra você um bolo delicioso de milho, gente, ó, ele é cremoso, é maravilhoso. Vem pro canal, vem ver como faz essa delícia. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no iFaracuzinha. Eu sou o Marco Mota e hoje a gente vai fazer um bolo fácil, 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 gente. O bolo de milho, ó, fica uma delícia, fácil, feito no liquidificador e é rapidez esse bolo, tá? Vamos começar a fazer o bolo, mas antes da gente começar a fazer esse bolo e ver o que a gente precisa, dá uma decidinha aqui e dá uma olhadinha. Se tiver o botão vermelho, clica nesse botão vermelho e você vai se inscrever no canal. 60% de vocês que assistem ao meu vídeo não estão inscritos, custa nada, é grátis, vai lá, clica e se inscreve. E se você puder também dar aqui, ó, dedão, dá aquele like aí sim vai ficar legal, porque o YouTube fala que tem gente gostando desse vídeo, eu vou recomendar para mais pessoas, tá legal? Ah, compartilha também com seus amiguinhos que gostam de bolo de milho. Bora lá ver o que a gente precisa para fazer um bolinho fácil, fácil, fácil. E para o nosso bolo de milho, eu vou precisar de milho, claro, leite, açúcar, ovos, fermento, manteiga, queijo parmesão, farinha de trigo e farinha de milho ou fubá, vocês podem, tá? Aqui embaixo eu vou deixar para você todos os ingredientes, a relação dos ingredientes e as quantidades, tá legal? Aí a hora que você for fazer esse bolo, tá facinho, facinho de você fazer. Não esquece, lá no final eu deixo as dicas que podem fazer alguma substituição, dar alguma mudada, fica lá até o final e escuta o que eu tenho para te falar. Então, vamos começar a trabalhar. Já coloquei aqui os ovos, os quatro ovos que são inteiros, tá? Coloquei os ovos, vou colocar aqui o leite agora. Agora eu coloco a manteiga. Importante dizer, todos os meus ingredientes aqui estão em temperatura ambiente, tá? A manteiga está até em ponto de pomada. E agora eu vou misturar os chamados líquidos agora, deixar tudo bem misturadinho. Misturei os líquidos, agora eu vou colocar aqui o meu... Nossa, eu ia falar limão, gente, não tem nada a ver, né? O meu milho. Agora que eu já bati o milho também, tá? Eu vou colocar aqui o queijo, o trigo e a farinha de milho. E vamos bater tudo outra vez. Tudo misturado, hora de colocar o açúcar. Tudo misturado, agora eu tirei do liquidificador, né? E vou colocar o fermento. O fermento eu não vou bater. O fermento eu vou só misturar aqui com a colher, tá? Já misturei lá o nosso fermento, tá? Agora eu peguei uma forma, untei e dei uma enfarinhada aqui com o fubá, ou com a sua farinha de milho. No caso, eu estou usando farinha de milho, tá? E agora eu vou colocar aqui esse líquido todo aqui, ó. A coisa legal de dizer é o seguinte, talvez o seu liquidificador não destrua todos os milhos, tá? Tá vendo, ó? Tem aqui um pedacinho. Não destrua todos os milhos. Por quê? Porque depende do que você está usando. Já vou dar uma adiantada. Você pode fazer com o milho de espiga, como eu estou fazendo aqui, ou você pode fazer com o milho de latinha, tá? Normalmente o milho, um, dois, três, o milho de latinha é um pouquinho mais mole, ele vai destruir um pouquinho melhor. Bom, vocês estão vendo que está bem líquido, a massa é assim mesmo, ela é bem líquida. Então a gente precisa deixar um tempo considerável no forno. E numa temperatura alta. Então eu botei 200 graus lá no meu forno, que está pré-aquecendo, ele já está pré-aquecendo. E vou deixar nesse forno por volta aí de 50 minutos, ou uma hora, até ele ficar bem douradinho em cima. Aí a gente vai voltar para ver o ponto dele, porque essa é a parte mais importante desse bolo. Nosso bolo ficou no forno mais ou menos uma hora e cinco, tá? No meu forno, tá? Com o forno um pouco mais fraco, ficou uma hora e cinco. Deixei ele, depois que ele ficou em cima uma hora e cinco, eu desliguei o forno, e deixei ele dar mais dez minutos para dar uma descansada dentro do forno mesmo, tá? Aí eu tirei do forno e deixei esfriar. Esfriou completamente, ó. Está bem friozinho. E ó, vamos dar uma cortada para a gente ver como é que está aqui dentro, gente. Olha que beleza que está esse bolo. Então vamos lá olhar o bolo. Eu cortei o bolo agora, ó. Vamos lá, essa aqui é a parte de baixo. Olha como está bacana. do rio, tem uma casquinha aqui embaixo. Aí de cima vocês viram, né? A lateral e o principal, gente. A surpresa. Ó, aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Isso aqui, ó, olha como está cremoso isso, gente. Está parecendo uma curada, tá? Maravilhoso esse bolo, tá? Maravilhoso, gente. Ó, o pessoal da produção está comendo ali e sem brincadeira, eu já fui metade do bolo só nessa brincadeira. Então vamos lá para as dicas finais. Primeira dica. Você pode usar o sabugo mesmo, né? O milho cozido normal. Ou você pode usar a latinha também. Eu vou deixar recente, inclusive, com a lata que eu acho que para achar é mais fácil, né? Se você tiver uma temporada que não é tempo de milho. Então, o que você faz se for a latinha? Não esquece. Tira a água, tira a água. Você não vai usar aquela água. Então, se quiser, pode dar uma lavada no milho para tirar aquele sódio todo, aqueles conservantes que ficam. Mas dá para usar tranquilamente, tá? Outra dica. Não use uma forma... Se você usar uma forma bem comprida, você vai ficar com pouco creme no meio. Olha como está bem cremoso aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar. A camada de creme está bem grande aqui nesse bolo. Por quê? Porque a minha forma era uma forma um pouco mais apertadinha, né? Era menorzinha, então você consegue deixar maior a camada de creme desse bolo. Tirei do forno e deixei esfriar. Tem que deixar esfriar para você poder conseguir desenformar esse forno. Principalmente essa minha forma de silicone quase não está certa, gente. Tive um trabalhinho legal para tirar. Se você quiser deixar na geladeira, o cigarro vai ficar bem gelado, o creme no meio vai ficar geladinho, vai ficar uma delícia, tá legal? Facinho de fazer, tudo no liquidificador. Não esquece, só não vai no liquidificador ou fermento, mas o resto é só bater e está prontinho. Fica aquele líquido, né? Não fica nem massa, tá legal? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, mas já, já a gente vai se encontrar na próxima receita, na próxima vez, tá legal? Tchau! Fui!